É creme de leite, de lata, de caixinha, fresco, creme culinário, meu Deus, o que eu uso na minha receita? Qual a diferença entre esses cremes de leite? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre os tipos de creme de leite e como escolher o ideal pra sua receita. Oi, gente! Eu sou a Rafa Cabral e você que está no canal de confeitaria mais incrível dessa internet. Nesse vídeo nós vamos falar sobre cremes de leite, quais são os tipos, quais as diferenças, quando eu devo usar cada um. Eu quero deixar claro que aqui eu não vou falar sobre marcas, mas sobre os tipos de creme de leite. Sobre marcas a gente fala outro dia, né? Inclusive, se vocês fizerem um vídeo testando marcas de creme de leite, comentem aqui pra mim. Se vocês pedirem bastante, eu faço. Bora lá, então, minha gente, vamos falar sobre os cremes de leite. O primeiro tipo é o creme de leite fresco. Eu vou colocar aqui na tela algumas imagens pra vocês identificarem. É aquele que vem em garrafinha, geralmente de 500ml, agora a gente encontra menorzinho também, né? E fica ali na parte de refrigerados, do supermercado. Não é tão fácil de encontrar. Por exemplo, eu aqui, isso que eu moro em São Paulo, tá? Eu não encontro nos atacadistas, onde eu faço compra. Eu encontro naqueles mercados que tem umas coisas mais diferentes, né? O custo é mais alto. O creme de leite fresco não é barato, minha gente. Ele tem 35% de gordura e é bem líquido. Ele é líquido mesmo, é quase um leite um pouquinho mais espesso. E ele não tem aditivos. Ele é mais natural, só passa pelo processo de pasteurização. É aquela gordura mesmo que tem do leite de vaca. O creme de leite fresco é maravilhoso. Ele bate chantilly, dá pra fazer manteiga, dá pra fazer muitos dos cremes básicos que a gente utiliza aí na confeitaria. Dá pra fazer caramelo, eu gosto muito. E quando eu falo que bate chantilly, muita gente confunde com o creme vegetal, tipo chantilly, que é aquela caixinha que a gente compra, sabe? Tipo amélia. Não tem nada a ver, gente. É tipo comparar manteiga e margarina. O creme de leite fresco é um creme de origem animal e o chantilly, a mistura, tipo chantilly, é um creme vegetal, que é bem mais pobre em sabor, em textura, enfim. O creme de leite fresco, se você bater ele geladinho com açúcar, vira um chantilly maravilhoso, mas ele também não tem a estabilidade do creme vegetal, tipo chantilly. Então, às vezes, pra cobrir o bolo, que vai ficar ali muitas horas exposto, não é tão interessante. Eu nunca uso o creme de leite fresco nas receitas aqui do canal, pelo fato de ser difícil de encontrar e de não ser acessível. Isso tá fora da minha proposta aqui no canal, que é justamente trazer receitas acessíveis que todo mundo consegue fazer. Mas eu gosto muito dele, principalmente pra fazer um chantilly fresco, pra usar numa sobremesa. Ai, gente, é tudo de bom. Eu não lembro se eu já falei, mas ele tem 35% de gordura. E, geralmente, na maioria das receitas, quanto mais gordura, mais cremosidade, mais brilho a gente tem. Então é muito legal você utilizar esse creme de leite fresco pra fazer uma ganache, por exemplo. Você vai ter um ótimo resultado. Ele pode ser aquecido, pode ser fervido. Tem gente que usa pra fazer estrogonofe. Mas eu não gosto de usar pra brigadeiro, né? Pra brigadeiro, pra cremes desse tipo, eu prefiro usar o creme de leite do caixinha. Mas a gente já vai chegar nele. Em seguida, nós temos a nata. Também vou colocar umas imagens aqui pra vocês identificarem. E ela é basicamente a mesma coisa do creme de leite fresco, mas ela tem maior porcentagem de gordura. E ela é bem, bem espessa, gente. É tipo creme mesmo. A nata tem, em média, 45% de gordura. Ela é muito comum na região sul aqui do Brasil. Você encontra super fácil nos mercados. Aqui em São Paulo, eu encontro, às vezes, ela é um pouco mais em conta do que o creme de leite fresco. Ela é bem gordurosa, bem concentrada. Ela também é ótima pra bater chantilly, pra fazer manteiga. Mas eu não recomendo a utilização no preparo de cremes, porque ela não é tão legal pra ser fervida. Ela talha com bastante facilidade. Mas olha, pra você fazer um chantillyzinho com nata, rapaz, é uma delícia, gente. Nossa, é outra vida. Se você nunca experimentou um chantilly verdadeiro, feito com creme de leite fresco, com nata, você tem que experimentar. Em seguida, temos o creme de leite de latinha, que já é bem mais comum. Também vou colocar algumas imagens aqui pra vocês identificarem. E aí, diferente do creme de leite fresco e da nata, que são encontradas na parte ali de refrigerados no mercado, que precisam ser sempre mantidos em geladeira, o creme de leite de latinha a gente já encontra na prateleira. Por quê? Ele leva estabilizantes, o que faz com que ele possa ser armazenado fora da geladeira. Via de regra, o creme de leite de latinha tem 20% de gordura. Você encontra algumas marcas aí com 25% e ele vem separadinho, né, o soro do creme de leite mesmo. Em algumas receitas você usa misturado, em outras separado, aí tem que fazer aquele processo de separar o soro. Ele talha com mais facilidade, principalmente pra você usar aí em receitas quentes, brigadeiros, cremes. Eu, particularmente, não uso, é muito difícil eu usar creme de leite de latinha. Se eu for usar, vai ser mesmo pra uma ganache, mas bem difícil. Eu não acho que vale muito o custo-benefício dele. Eu tenho encontrado, em média, por uns 7 reais e pouco. Pra mim, esse preço tá salgado, não acho que vale muito a pena. Mas tem gente que gosta muito de usar e beleza. O creme de leite de caixinha é o mais comum, que a gente mais vê, né, em preparos da confeitaria aqui no Brasil. Ele tem, em média, de 17% a 20% de gordura. Vou colocar algumas imagens aqui pra vocês verem também. Você encontra de muitas marcas diferentes. E aí, ele já leva estabilizantes e espessantes. Você pode ver que ele é mais grossinho do que o creme de leite de latinha, por exemplo. Alguns tem uma textura meio estranha, meio borrachuda. Tem umas marcas que você usa pra fazer brigadeiro, por exemplo. Fica aquele brigadeiro gelatinoso. Tem uma marca famosa aí que isso acontece. Eu uso muito creme de leite de latinha. Eu uso pra fazer ganache, eu uso pra fazer caramelo, eu uso muito pra fazer brigadeiros, recheios no geral. Porque ele é fácil de encontrar, ele é barato, ele tem uma ótima durabilidade. Eu gosto principalmente daqueles que tem 20% de gordura. Já é um pouquinho mais difícil de encontrar, mas eu gosto muito do resultado. Se você faz um brigadeiro com creme de leite, 20% de gordura, ele fica mais cremoso, né. O recheio, a ganache, tudo fica mais cremoso. Lembra que eu falei, quanto maior a porcentagem de gordura, mais cremoso, mais brilhante fica o nosso preparo. O creme de leite de caixinha oferece uma boa durabilidade. Tanto que ele também fica lá na prateleira do supermercado. Não precisa ser armazenado em geladeira. E ele também pode ser fervido tranquilamente. Então você pode usar em recheios, em cremes, pra fazer estrogonofre, o que você quiser. Temos também o creme culinário. Gente, na minha opinião, essas coisas não iam nem existir. Meu Deus! Assim, umas invenções, nada a ver com nada. Ele é tipo um creme de leite, mas não é. É uma mistura de soro de leite. Tem água, tem gordura vegetal hidrogenada. Então é tipo, de novo, aquela história da manteiga e da margarina. Ele não é uma gordura animal. Na verdade, é uma gordura de origem vegetal. E eu, particularmente, acho que compromete bastante a qualidade dos preparos. Ele não tem uma porcentagem de gordura bacana. Eu não acho que fica com uma textura legal quando a gente usa ele. Não fica com um sabor legal. Ele é um pouco mais barato do que o creme de leite de caixinha. Mas eu, sinceramente, não acho que vale a pena ser utilizado. É tipo a mistura láctea. Eu até já fiz um teste aqui no canal comparando o leite condensado com a mistura láctea. É mais ou menos a mesma coisa aí do creme culinário. E agora me conta, qual desses tipos de creme de leite você costuma utilizar nos seus preparos aí de doces, bolos, recheios, etc. Conta pra mim aqui nos comentários. Meu objetivo com esse vídeo é que você entendesse as diferenças entre eles e quando usar cada um pra que você tenha autonomia de fazer substituições. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.